O Procon divulgou a lista dos produtos da cesta básica, que está mais barata, hein? Vamos voltar a falar com a Poliana Rodrigues, porque ela tem as informações. Poliana, em quanto, então, é essa redução? E tem algum produto aí, ó, que está no seu carrinho para destacar que ficou mais barato na lista? Oi, Sabrina, boa tarde para você e para todo mundo que está nos acompanhando. Eu estou aqui em um supermercado de Joinville, olhando aqui as promoções, porque a gente adora uma promoção, né, Sabrina? E essa redução foi de 2,12% de desconto na cesta básica, fazendo um comparativo do mês passado para isso. No mês passado, a cesta básica estava custando R$ 298,85 e, nesse mês, a média, né, está por R$ 292,50. Só que o menor valor encontrado pelo Procon nesses mais de 12 supermercados que eles fizeram, com 14 supermercados que eles fizeram uma pesquisa, com mais de 40 itens de alimentação, higiene e limpeza, o menor valor da cesta básica foi de R$ 193,16. Eu separei aqui um carrinho com essa promoção para mostrar para vocês os itens e o Adriano vai mostrar aqui para a gente. Então, o item que mais teve redução foi o tomate, 28%. Temos também a salsicha, 16% de redução e a batata, por 13,4%. Por outro lado, temos também aqui, separei para vocês aqui no carrinho, os produtos que estão mais caros. É o caso da cenoura, 19%, margarina, 10,3% e a cebola, um aumento de 8,6%. Só que é o seguinte, né gente, a gente sempre tem que fazer essa pesquisa, ficar bastante atento, porque tem supermercado que tem aquele dia específico, principalmente nessa parte aqui do hortifrute. Tem alguns que fazem o desconto na segunda, outros que fazem o desconto na terça, na quarta, enfim, tem que ficar bem ligado. Uma outra dica é porque hoje em dia a maioria dos supermercados tem aquele programa de descontos, tem o aplicativo ali dos supermercados, que quando você vai acumulando os pontos, consegue uma redução do valor. Uma outra coisa, Sabrina, que a gente precisa sempre ficar de olho, é fazer a pesquisa em vários supermercados, porque cada supermercado tem uma promoção diferente e se a gente ficar ligado qual supermercado está mais barato, a gente consegue sim fazer aquela economia que no final do mês dá uma baita diferença, né? Eu vou aproveitar que estou por aqui, eu e o Adriano, a gente também vai dar uma olhadinha no que está com desconto por aqui para a gente aproveitar, viu? É com você aí no estúdio. Então depois já conta para a gente também, Poliana e Adriano, a gente gosta muito sempre de uma promoção mesmo, Poliana. Você falou e é verdade, ainda mais em tempos que o orçamento é tudo contadinho, é o centavinho da gasolina, o centavinho de uma diferença na compra do mercado, a lista está completinha no portal ND+. Valeu, Poliana! Boa olhadinha aí nas compras, então. Sexta básica deu uma boa queda e já ajuda, né?